Muito boa tarde senhoras e senhores, estamos aqui ainda na mesma construção de antes Observando aqui o nosso amigo Neto trabalhando no pesado Ele está fazendo exatamente o que? Neto, o que é isso aqui? É brita, é? É brita É brita? Você vai colocar aí no carrinho de mão para fazer o concreto? É concreto É isso? Afonso Machado acertou? Acertou Então vamos deixar... É a parceira mestre de ó Pronto, muito obrigado rapaz, essa é gente boa mesmo Meu amigo de infância Então é isso aí galera, nós vamos deixar aqui o nosso amigo Neto trabalhando sossegado Sossegado e agradecer a Deus a Jesus e a espiritualidade positiva Por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal O nosso amigo Neto trabalhando no pesado Carregando o brita para fazer o... Valeu Jesus!